Olá, meu nome é Renato, sou médico e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra você sobre a cintilografia óssea e o câncer de mama. A cintilografia óssea é um dos principais exames para identificar as metástases ósseas no paciente com câncer de mama. Este exame avalia todo o esqueleto e é capaz de identificar uma possível lesão óssea do câncer de mama numa fase bem inicial, muitas vezes antes de dar qualquer tipo de sintoma no paciente. Como é realizada a cintilografia óssea? É administrado na veia do paciente uma pequena quantidade de material radioativo e duas a três horas após são realizadas as imagens. Quando está indicado a cintilografia óssea na pesquisa de metástases ósseas no paciente com câncer de mama? Em diferentes momentos. Desde o momento do diagnóstico, que nós chamamos de estadiamento, ou seja, logo após fazer o diagnóstico, é fundamental que o médico solicite a cintilografia óssea para definir a melhor opção terapêutica. Além disso, durante o tratamento e após o tratamento, também é muito importante a realização da cintilografia óssea. E ainda, durante o controle evolutivo, durante o acompanhamento dessa paciente, é importante também a realização da cintilografia óssea. Bom, essa foi a dica de hoje, se você gostou desse vídeo, clique embaixo, gostei, deixe um comentário. Se tiver qualquer dúvida, faça aqui embaixo, será um prazer em responder. E te espero no próximo vídeo com mais uma dica de saúde. Um grande abraço e até a próxima!